Olá meus amigos, tudo bem? Meus amigos velhos, dando continuidade aqui na televisão, né? Na nossa televisão Centro Chiba da STI, estamos aqui novamente de volta dando continuidade. Naquela hora eu fiz o vídeo, eu acho que tem ouvido aí, vocês sabem, é como colocar os LED na estação convencional, estação caseira, né? É uma TV STI, tá aqui, aqui a frente frontal, ou a moldura frontal dela, STI, modelo da Toshiba, tá aqui o modelo dela, tá aqui o modelozinho, tá aqui o modelozinho, ó. Modelo, modelo TV LED DL2970BW, televisãozinha que trabalha com 3 barramentos de 5 LEDs, LED 3V, hein? Essa STI, essa Toshibazinha, é LED 3V. Como é que deve saber se é 3V ou é 6? É, sempre acontece, uma televisão como essa, dificilmente ela queima todos os LEDs, sempre fica um, dois, três ou mais. Bom, aí você pega o testador de barramento, né? Meu testador de barramento é aquele lá, ó. Ele é um testador de barramento, eu criei ele como caseiro, é um testador digital, é um teste digital, né? E a gente vai fazer a montagem com o que você bem queira. Com esse testador você vai descobrir os LEDs que estão, os LEDs que tem bons, você vai comparar. Os LEDs que estão bons, você vai fazer o teste se ele é de 3 ou se é de 6. Aí você descobre que ele é de 3, fica muito mais simples, mais fácil, tá certo? Então, são 3 barramentas de 5 LEDs, são 3 vezes 5 da 15 LEDs, de 3 volts. Essa razão queimou quase todos, só ficou 3 LEDs bom. Então, agora é o seguinte, já coloquei os LEDs, tudo em alvulso, coloquei de 1 para 1. Ficou joia, 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 ó. Esse, esse, contém todos. Tá aí, ó. Já limpei, ó, com acetona, com agudão, para ficar bem bonitinho, para não ficar bonitinho. Tá os outros LEDs aqui, ó, que sobrou, são LEDs originais, de 3 volts e de 1 watts. Tá certo? Agora eu vou colocar os prisma. Porque se você deixar sem os prisma, ela vai ficar aquela tochinha, aquele tipo aquelas luzinhas na tela. Então, você vai colocar, agora eu vou colocar a cola, depois da cola eu vou colocar o prisma. O prisma eu vou colocar em todos eles, senão eu vou ficar só aquela tocha. Tá certo? Já vou ligar aqui na tomada a televisão. Vigar a tomada, vamos aguardar aqui, ela já vai acender. Né? Opa! A gente tá de bar aí. Tá aqui a gente tá de bar aí. Nossa criancinha está aqui, deixa eu desligar aqui o freste. Desliguei o freste para ficar melhor. Tá aceso. Agora, vou apertar aqui, ó. Vai ficar verde, ó. Ficou verde agora, vamos lá, esperar aqui. Ligou, bonita demais, linda, linda, linda. Mas aqui ficou, foi linda, gente. Ligadão, olha. Só a pipoca. Agora, já sabe que tá tudo acedo, deu certo nosso serviço. Então, os 15 LEDs acesos. Vou desligar também, desligar de novo. Vou colocar agora a cola. Nossa cola vai ser essa. Em cada pinho em preto desse aqui, ó. Em cada restante desse de... Dessa marcação por engenharia, fábrica. Já colocar um pinho... Um pouquinho de cola em cada pinho daquele. Aí vamos colocar o prisma em cima. Viu? O prismazinho vai ficar aqui, ó. Viu? Entendeu? A cola é essa, ó. TechBond, essa cola doida aqui, ó. 793, beleza? Vamos lá. Colocar nossa câmera aqui. E vamos para o procedimento. Agora retorna. Vou colocar a cola, ó. Aqui é a tampinha da gasta. Tampinha de... Tampinha do... Da... Da acetona. Ela tem essa tampa grande aqui. E lá dentro tem uma... Tipo uma tampinha lá dentro. Você bota dentro, ó. Você pinta umas gotas aqui, ó. Aí agora, já botei. Essa cola, gente, eu não seco assim fácil, não, tá? Essa faquinha adaptada... Ela tem uma pontinha bem feitinha aqui. Ela... Ela... Cada pinguinho que você der aqui, ó. Ó. Cada escada aqui, ó. É outra escada lá, não no lugar. Cada escada aqui, ó. Ligada lá no ambiente. Outra escada lá. Vou colocar logo em quase todo, viu? E já que eu retorno. Tá certo? Só um instante. Já que eu retorno. Já deu um pause aqui. A TV... Já coloquei a cola também, ó. Aqui eu vou ligar. Ligando a televisão, coloco meu álcool escuro aqui, ó. Eu tenho que colocar os prismas porque ela é ligada. A TV ligou. Vamos lá. Olha os prismas. Colocar os prismas. Olha. 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 Vamos, Prisma? Então, eu já coloquei os Prisma lá, gente. Está tudo belezinha. De boa, viu? De boa. Todos os Prisma colocadinhos. Genial. Agora vamos... Eu quero falar para você uma coisa. Tem que ligar aqui, a televisão. Ligar aqui o freche. Tirei o óculos escuro aqui. Tirei o óculos. Para não encandeir a gente. Ela está por cima. Vamos botar por baixo, viu? Só ela secar aqui. Está certo? E aqui vai torno de volta. Já, já que é torno de volta. Já, já que é torno de volta. Ligar o freche. Meus amigos, é o seguinte. Agora já parece que ela está colada, né? Os Prisma. É, colou. Os Prisma, colou. Colou. Agora eu vou botar por baixo, viu? Só ir batendo o treto. Colocar no lugar original. Esse esbarramentozinho não precisa nem parafusar. Só por cima mesmo. Está aqui, olha. O parafuso é por cima, viu? Olha. Se eu costum, quisesse colocar aqui uma... Uma fita do parafácio aqui por baixo, eu podia botar. Fica até melhor. Ainda dissipa melhor ainda. Ainda dissipa melhor ainda. Vai dissipar o calor melhor ainda. É que eu tenho aqui. Só se quiser. Não quero entrar em nada, não. Olha. Eu já botei aqui por baixo, olha. Olha. Vai ficar empressadinho aqui. Eu vou usar os parafusos aqui, olha. O outro também do mesmo jeitinho. O outro é por lá, olha. Atacou os dois aqui. Já vou ligando aqui os encaixas. Você tirar com muito amor e carinho. Tem umas travinhas. Tem que colocar e extravar com amor e carinho. E travar com amor e carinho. Porque se você não tirar com amor e carinho, na hora de você travar, não trava mais. Mas você tem a opção. Soldar, viu? Olha. Joia. Joia, 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 joia. Aqui. Olha. No lugar. Está vendo, gente? Está vendo no lugar? Belezaça. Só o amor e carinho aqui. Tudo genial aqui, olha. Só o midi buiado aqui, olha. Agora vamos parafusar. Que é o que vocês estão vendo aqui, olha. Que estão colocando o parafuso. O parafuso aqui, outro aqui e outro aqui, olha. São três parafusos em cada barramento. Por cima. Já apertando tanto o refletor como os próprios barramentos. Está aqui. Os parafusos já coloquei no lugar, olha. De um para um, olha. Agora é só apertar, olha. Apertei. Apertei. É um apertozinho que o técnico, você como técnico, você deve sentir o aperto. Sentiu a mão, olha. Pesou a mão, soltou. Não vai ser aquele aperto para atorar tudo, não. É aperto de técnico. Olha. Apertei. O barramento está sendo impressionado com o fundo de maquilagem lá embaixo. Com o disparador de calor. Com aquele frango que serve como disparador de calor. O suga mais calor ainda. Sem falar que nós vamos reduzir ainda essa razão aqui. Reduzir. Agora, está aí o jeito. Vou ligar. Televisão. Liguei. Olha aí. Beleza. Joia, joia, joia. Agora eu vou dar um pausa aqui e aqui eu volto. Já vou colocar aqui o difusor. Olha o difusor dela aqui, olha. Tem que colocar certinho, só ele fica estável do lado original. Então, se ele for tirar a matéria, desmontar a TV dessa aqui, você tem que prestar atenção como desmontou. Para não botar tudo invertido, para a mãe depois não ficar chorando. Porque não é fácil desmontar a TV todinha para fazer de novo. E em vez de você prestar atenção, está aqui, montadinho. Está vendo? Montei. Vamos lá para o refletor. Refletor também. Acompanhar do mesmo jeito. Refletor. Se botar esse lado brilhoso para cima, está errado. Brilhoso para baixo. São dois aqui. Esse lado brilhoso, ele fica embaixo. Esse lado mais cinzento fica para cima. Não tem como errar se botar o brilhoso para cima, que é o refletor, é a acrílica em 3D. Se botar para cima, já era. Tem que botar ela a primeira. E essa mais cinza, você vai botar essa bem transparente, essa branquinha, cinzentinha. É em cima. Pronto. Está aí. Já vou montar aqui a televisão, ligar de novo, vamos ver como é que está a luz. Vamos lá. Joia, 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 joia. Olha aí. Vou ligar a tomada de novo. Pronto. Vou colocar aqui a moldura do display, que primeiramente vem ela por cima do difusor. A moldura que apoia o display em cima. Olha. Olha aqui. E essa que elas vão aqui, esse modelo, e eu ainda vou ter que parafusar essa moldurazinha. Está entendendo? Não, a tela cai junto com ela. Vamos parafusar. Os parafusos estão aqui. Ela usa alguns parafusos em volta. Vou parafusar. Já coloquei a moldura de cima. O parafusinho já está tudo ok. Dei um pauzinho para fazer esse serviço. Não demora muito. Vou pegar aqui o display dela. Ela é uma TVzinha grande, ela é pequena. Ela é uma TVzinha, se eu não me engano, parece que ela é 29 polegadas. Está aqui o display. Estou com ele em mão. Não importa o tamanho. Toda a TV de LED é melindrosa. Tem que estar lá com cuidado. Pronto. Coloquei o display em lugar. Coloquei o display. É um TV de 29, legal como eu falei. Já verifiquei aqui novamente. Caiu aqui dentro. Que bonitinho demais. Está lindo, lindo aqui. Tem uns parafusos que ficam aqui embaixo. Está vendo? Segurando a régua da tela. São quatro parafusos. Também tem que colocar eles tudo de acordo com o que vai pedindo aqui. Não pode deixar nada perdendo tempo aqui. Nada sem botar. Os amigos do display já coloquei no lugar que vocês estão vendo. Agora eu vou ligar a tomada. Para ver como é que está o display. Deixa eu colocar logo bem aqui. O frete do display. Porque isso é chato para botar só com a mão, tá? Só um instantinho. Pronto. Só o caro da jaca. Agora vamos lá. Liguei na tomada. O stand-by está aceso. Vou apertar aqui no botãozinho aqui no stand-by dela. Ela vai ficar verde. Ficou verde. Agora vamos lá. Esperar aqui em cima. Olha aí, gente. STI. SEMP. Tecnologia. Inovação. SEMP Toshiba. Está aí. Ficou bonitona aí. Agora eu vou só botar só a moldura de cima. Que é a moldura da marca, da TV. Olha aí, gente. Olha. Espera na academia aí, ó. Está vendo aí, gente? Nosso trabalho? Eu peço que você se inscreva nos canalzinhos. Dê um joinha para nós aí. Não esqueça aí de divulgar tanto nos canais. Compartilhar com seus amigos, tá? E vamos lá. Para o procedimento. Bota logo a moldura de cima do display. Que é a moldura de apoio da tela. A moldura da marca. Lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aí, meus amigos, a televisão. Eu já parafusei a moldura por baixo. A porta parafusei. Enquanto eu dei um pausa aqui. Eu parafusei. Vou ligar novamente a televisão. Está acostando em baia acesa. Eu vou apertar aqui no botãozinho do power. Para ela ligar. Está fechadinha já. Só fechar só o tapa traseira. Bonito, né? Eu vou só colocar aqui um cabo nela. De antena. Já que eu retorno. Muito bem. A TV está fazendo o processo aqui de funcionamento. Bonito demais. O Célio foi um sucesso. Eu já liguei aqui o cabo da antena. Vou ligar. Vamos ver aqui como é que fica. Ligar aqui no cabo auxiliar dela. Amarelo no verde. Eu acho que ela vai pegar aí assim mesmo. Tudo bem. Deixa eu ver se está no lugar certo. Agora já liguei o cabo. Deixa eu ver aqui no input. Está HDMI 1. 2, né? Está em HDMI 2. Deixa eu ver se eu consigo botar em outro HDMI. Ou em AV. Em AV e componente. Eu passei. Certo. Pronto, meus amigos. Está aí a televisão. Funcionando. Está uma maravilha. Ela está deitada ainda. Virada ainda. Falta botar os alto-falantes. Falta eu colocar os alto-falantes dela. E falta também fechar a tampa dela que está aqui. Está certo? Eu já falei para vocês o modelo, né? Meus queridos amigos. Esse trabalho demorou um pouco. Eu vou finalizar aqui. Mas foi um trabalho com muito sucesso. Muita alegria. Vocês viram aí o procedimento. Modelo TV LED. DL2970BW. Está certo? E fica a dica aí, gente. Deixa eu botar outro canal aqui. canal 6. Está aí o 6. Lindo demais. Meus amigos, é o seguinte. Foi um sucesso. Então, fica a dica. Tchau. Um abraço, felicidade. Agora eu vou fazer a redução de LED dela. No próximo vídeo agora. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.